O Diego goleiro número 12, o Samuel joga pela direita, os dois zagueiros João e Ronald, na esquerda Cláudio Augusto, o meio campo com o Renan Areias, com o Lucas Binelli, Fabrício Oia, avançados Bilu, o Willian Cardos, mexe na bola o time do esporte, começando pra você que curte Copa São Paulo, Corinthians Esporte, já vem no primeiro ataque o time do Corinthians, sairá errada do time do Leão. É habilidoso, sai do primeiro, Bilu saiu do segundo, grande lance, vem Bilu, tá na área, tocou a bola por baixo, faz a defesa jogando o Everton. Vamos ver se vai pintar uma jogada ensaiada, pra cobrança é o Fabrício, pé direito na bola! Gol do Corinthians! Gol de camisa 10, gol de quem tem talento de pé direito, por todos os ângulos pra você curtir. Fabrício Oia! João Eric recupera pro time do esporte, vem Mikael, Mikael de pé esquerdo, bateu pro gol, faz o Diego trabalhar. Samuel faz a tabelinha, Samuel recebeu, pé direito! Ia fazer um golaço! O Everton foi bem demais lá em cima, você vê de novo. A galera reclama muito que o Everton é pequeno. Tem um... Que já olhou o Vitinho aqui na esquerda, Vitinho domina, tá na área, Vitinho, pé esquerdo na bola, bateu pro gol, o Everton faz a defesa. Vitinho, a bola fica com o Fabrício Oia, faz a inversão pro Bilu, já desceu o Samuel, Bilu segurou, puxou a bola pro pé esquerdo. Esporte TV, somos todos campeões. A pita, Douglas Marques, encerrado o primeiro tempo da Copa São Paulo, na cidade de Araraquara. Esporte enfrentando o vencedor desse confronto, o Coritiba. E vamos pro segundo tempo. Já passou o Samuel, bola pra ele, Samuel, pé direito na bola, tem a defesa no toque do William. Everton, defesaça do goleiro do esporte, você vê de novo. Aprendeu com o Magrão, foi bem demais o Everton. Descida do Samuel. Aí a cobrança do Oia. Esporte TV, somos todos campeões. Partida e registrando tudo com o celular, fez fotos, vai lá. E ele vai registrar agora a bola do Robinho, ó. Robinho chega, pé esquerdo na bola, tem a defesa do Diego. Chega bem o Robinho, tava fechando o Hélder. Fabrício respira. Fabrício pé direito, explodiu no travessão, vai embora. O menino tá virando. Volta a bola pro zagueiro, o Arthur jogou na área, o toque de cabeça, a galera reclama de um toque no braço. O Bandeira que deu. O Bandeira correu, o Plarine fundo tem o toque no braço de um corintiano, tem pênalti pro esporte. O Douglas Marques, autorizado, partiu o João Eric, pé direito na bola, bateu. Gol! Caiu, o toque recebe. Caiu, deu um rolinho sensacional em cima do Ramonzinho. Tornozeiro direito do Ramonzinho, bateu no esquerdo, foi bem... Já autorizado, 36 minutos, João Eric, põe a bola lá em cima, vai ver um toque de cabeça. Chega bem demais o time do esporte. Vamos ver de novo? Aí o Renan. Oia. Lucas Pires. A bola volta pro Oia, pé esquerdo na bola! Lá saiu! Fabrício Oia! Esse menino tem categoria. Copa São Paulo vai disputar nos pênaltis. A vaga pra próxima fase. A pita. Douglas Marques. Final do jogo. Respira fundo toda a concentração do Oia. Partiu, pé direito na bola! Gol! Oia! João Eric, pé direito, correu, bateu! Defendeu o goleiro Diego! Ramonzinho. Partiu o Ramonzinho. Correu, bateu! Ramonzinho! Partiu o Pedro, bateu! Gol! Do time do esporte, Pedro. Tá uma pouquíssima distância. Partiu o Samuel. Pé direito na bola! Gol! Samuel! Metragem autoriza. Chico pra cobrança. Pé esquerdo na bola do Chico! Pra fora! Terceira definição do Corinthians. Seguida adiante da copinha. Partiu pra cobrança! Guilherme! GOOOOOOOL da classificação! Guilherme!